Oi gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma lembrancinha bem legal. Então, eu peguei um pedacinho de palito com 10 centímetros, vou passar cola quente aqui na pontinha, pode ser cola instantânea também, e peguei esse pedaço de EVA com 30 por 3 centímetros, tá? Enrolei ele todinho, tá gente? Nesse palito. Aí, ó, você enrola bem, tem que segurar bem forte, tá gente? Pra poder não ficar larguinho, porque se ficar larguinho ele vai soltar, vai descolar, vai ficar feio. Aí eu vi que ficou muito fininho, eu peguei mais um pedaço de EVA, ó, passei cola aqui, peguei mais um pedacinho de EVA. Esse pedaço de EVA aqui eu usei mais 20 centímetros, então o total é 50 centímetros de EVA, tá? Cortei um pedacinho aqui, ó, esses 10 centímetrosinho, tá ótimo, olha como ficou legal. Passei cola quente, pra fixar bem, aperta, tá? Porque senão não fica legal. Olha como ficou. Peguei duas florzinhas aqui, uma ódio vai estar na descrição do vídeo lá no meu blog, tá? Dessas duas florzinhas bem facilzinhas de fazer, e vou colar uma sobre a outra. Você pode escolher a cor que você quiser, que vai dar super certo. Passei cola quente aqui no meio, peguei a outra florzinha e coloquei em cima, mas ela tem que estar desse jeitinho aí, tá, gente? Que é pra ficar mais bonitinha. E ficar colorida também, né? Aí agora eu fiz essa bolinha aqui, e vou colar aqui no meio. Essa bolinha também vai estar lá no molde, tá? Na descrição do vídeo, tá? Coloquei aqui, e agora eu vou colar ela no palito, essa florzinha, tá? Passei cola aqui, cola ela reta, olha como é que fica a florzinha, bem legal. Essa lembrancinha aí você pode dar em chá de bebê, chá de panela, lembrancinha pro amigo, festa de aniversário, se for o tema de flores, vai ficar super legal. Passei cola aqui, colei a folha, e olha como é que ficou, gente! Super lindo e bem fofinho, né, gente? E bem fácil de fazer, e gasta bem pouquinho. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijos, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho